Como que é na hora de escolher a sua escova de dente? Você já chega e pega a primeira que vê, você gosta daquela mais dura, aquela com a cerda mais molinha, muito molinha, você gosta de pequenininha a cabecinha da escova, como será que é ideal? Franciele Delgado, dentista maravilhosa, está aqui junto com a gente. Obrigada, Mar. Nas cores da nossa bancada, da nossa cozinha, está linda, viu? Nem sabia, mas acabou combinando, né? Está linda, está linda, está linda. Estou de novo, inclusive, parabéns, Mar. Seja bem-vinda aqui. Primeira vez que você veio no Estúdio Novo? No Estúdio Novo, é. Então seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, Mar. Obrigada a você pela presença. Mais. Ó, é duvidoso, né? Na hora de escolher a escova, não é fácil, não. Quem não entende, né? A gente que não está por dentro desse universo da odontologia, acaba se perdendo diante de tantas opções, né, doutora? Verdade, Mar. É como você falou, eu acredito que seja bem isso. O pessoal chega no mercado, na farmácia, tem aquele monte e não sabe muito bem para onde correr, não é verdade? É, acaba indo pelo preço, muitas vezes, né? Exatamente. E nem sempre é a melhor opção, né, Mar? É, pois é, nem sempre. O que a gente tem aqui? Por onde a gente começa explicando essa escolha certa da escova de dente? Perfeito, Maica. Eu gosto sempre de começar pelo tipo das cerdas. Hoje já é praticamente unânime que os dentistas orientem as escolhas pela maciez. Então, sempre é importante que seja uma escova macia. Essa aqui é macia? Essa é macia. Na verdade, quase todas as que eu trouxe são macias. Exceto essa, que é a maior zona delas, né, Maica? Só que essa daqui tem uma indicação muito precisa, que é para próteses, dentaduras, para quem utiliza placas de bruxismo. Como, às vezes, as escovas macias, para quem precisa usar esses dispositivos, não limpa muito bem. Ah, dessa aqui, ó. Então, é mais indicado uma escova um pouco mais firme. Entendi. Certo? Essa aqui é para isso, ó, gente. Essa aqui, por exemplo, então, é para quem usa... Ou dentadura, ou plaquinha de bruxismo, aquele aparelho móvel. É bem interessante. Estou até dando uma limpadinha aqui, ó. Tch, 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 tch Essa seria, na minha opinião, teria que mesclar as duas. Um pouquinho de casa. Dessa cerda com esse formato de cabeça. Ah, entendi. Então, aquelas com formato de cabeça quadrada, maica, retangular, elas não são ideais. Porque se nós formos prestar atenção, nós não temos quina no nosso corpo humano. É tudo arredondado. Então, para alcançar os dentes lá do fundo, alcançar essa parte mais interna dos dentes inferiores, tem que ser uma cabeça menor e mais redondinha. Então, por isso que a gente indica essas aí. Tem uma telespectadora, qual o nome dela? A Rosângela perguntou sobre as escovas elétricas. Eu vi que você trouxe uma aqui. Ela quer saber a eficácia. Elas são boas mesmo? São indicadas? São. Na verdade, elas são maravilhosas. Eu posso falar assim, de experiência própria, que antes de comprar a minha, de conhecer, eu também tinha um certo receio e aí eu fui testar. Fala-se que é escova de preguiçoso, né? É. Ah, 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 ah. É assim, não fica? Fica lá, dormindo assim, ó. Você vai somando o dente, né? Então, mas na verdade, não é bem assim. Porque apesar dela ter a vibração, pode acionar, Maica. Opa, vamos ensinar aqui, ó. Isso. Então, assim, tem vários modelos, né, Maica? Olha que delicinha. Tecnologia é o que não acaba para elas também. Então, assim, tem uma enormidade de diferentes vibrações e tudo mais, dependendo da marca. Mas o que nós percebemos logo após a escovação? Que realmente a eficiência é muito melhor. Por quê, gente? Ó, como você pode observar aqui, ó, elas estão virando, né? Rodando aqui, né? Fazendo esse movimento. Onde elas vão fazer de maneira mais eficiente. Mais eficiente. E a vibração acaba desorganizando a placa bacteriana e conforme nós realmente mudamos daí a escova de posição, ela remove aquela placa que foi desorganizada. Então, é super indicada a escova elétrica. Muito indicada a escova elétrica. Ela acaba tendo o valor um pouquinho mais caro na hora que você vai comprar o aparelho completo. Mas depois é só você comprar essa parte de cima, né, doutora? Isso. E os refis, Maica, eles estão com preços muito acessíveis e eles sempre vêm em pares. Então, se nós formos pensar, vamos supor num preço razoável de mercado aí que nós encontramos, em torno de 40, 50 reais e dividido por dois, né? Esse é o preço de uma escova normal. E agora, de quanto em quanto tempo precisa se trocar a escova de dente? Nós indicamos no máximo de uso de três meses, como uma média. Mas, normalmente, é interessante ficar de olho no formato dessa cerda. A partir do momento que essa cerda começar a abrir, né, ficar abertinha, ela não está mais fazendo a higiene corretamente. Apta pra fazer a limpeza bucal. É, exatamente. Então, é indicado substituir. Três em três meses, gente. E essa aqui também, né? Essa também. Acaba sendo o mesmo período. Mesmo período. Ó, outra pergunta de telespectadora. Quando tô com gripe da Joana, ela falou assim, quando pega a gripe, é verdade que tem que trocar a escova de dente? É verdade, Maica. É, porque os vírus e bactérias ficam na nossa escova de dente. Mesmo nós fazendo depois a limpeza, depois que escova, enxágua, eles ficam ali. Então, é interessante realmente trocar depois de uma gripe. Hoje em dia, sabemos disso. Interessante, né? Fio dental, antes ou depois de escovar os dentes? Eu sempre tenho essa dúvida. Maica, são duas filosofias de trabalho, vamos dizer assim. Hoje nós temos grupos de profissionais que indicam fazer antes e grupos que indicam fazer depois. Eu sou do grupo que gosta de fazer antes. Eu também. E você de casa? Você é de qual grupo? Você gosta de passar o fio dental antes, de escovar os dentes? Ou escova os dentes e passa o fio dental depois? Conta pra mim? Quero ter participação. Vocês estão muito quietinhos, gente. Ah, não. Vamos fazer esse povo se movimentar. Quem tá assistindo vitrine e revista aí? Manda pra mim, ó. Nosso WhatsApp tá aí, aberto pra você participar. 43-33-15-13-13. Você é do tipo de pessoa... Vamos! Como que é? Coloca aí, vai, vai. Vamos! Vamos, pelo amor de Deus. Vai, participa. Você é do... Olha lá, a Helena já mandou a participação. Ela tem implante. Ela quer saber qual que é a escova certa pra ela. Ótimo. Tenho duas opções aqui, inclusive. Maica, essa daqui, que nós temos um tufinho pequeno, que é justamente pra alcançar áreas difíceis de higienizar, que pra quem usa próteses, né? Próteses sobre implante, prótese fixa, muitas vezes. E essa daqui também, Maica. Olha, tá mais rico! Que são as escovas interdentais. Vou até colocar aqui, ó. Fazer como as maquiadoras fazem pra mostrar os pincéis. Ela é maravilhosa, porque realmente ela entra nos espaços que essas escovas maiores não vão conseguir ser efetivas durante a higiene. E aí, isso aqui, vai colocar num outro... É assim mesmo? É assim mesmo, Maica. É isso, exatamente. Ah, eu pensei que colocava num pauzinho aqui. Tem algumas marcas que têm essa possibilidade, que elas vêm com o cabo. Isso, cabo. E aí, você coloca só a parte da escovinha mesmo no cabo e vai trocando essa parte. Se não é assim mesmo. Se não é assim mesmo. Olha, que interessante, ó. A Érica, Maria... Érica, Keyla e a Maria de Fátima. São do time que passa o fio dental antes. Então, é do nosso time. Tá? Tem mais aí? Tem alguém que é do outro time? Não? Ainda não. Ah, por enquanto, acho... Ah, quem tem lente de contato? Tem que ter alguma escova de dente específica? A Laira? Não, a escova daí, ela não influencia. A única coisa é que você realmente é uma pessoa que não pode ficar sem passar o fio e fazer uma escovação eficiente, né, Maica? A pasta de dente tem que ser, tipo assim, sem dó, né? Não é aquele pouquinho. Ao contrário, Maica. É pouquinho? É pouquinho. Na verdade, a pasta, ela é mais um veículo pra levar o flúor e a higiene, a escova deslizar, do que realmente ela vai fazer alguma diferença na remoção da placa. Quem faz a higiene é a escova dental. Ó, acham duas aí do outro time. Marina e a Laila, elas escovam os dentes e passam o fio dental depois. Cada um, tá tudo certo, tá, gente? Cada um do seu jeito. É importante, ó, é manter o sorriso lindo e higiene. Afinal de contas, né, é o nosso cartão de visita, né? É verdade, Maica. Busca o seu dentista, se você faz tempinho que não vai, né? Isso. Já busca e já agindo a sua visita ao dentista. Doutora, muito obrigada. Sempre uma delícia ter você aqui. Eu que agradeço, Maica. Ajudando a gente a levar conteúdo informativo pro nosso telespectador, viu? Imagina, eu que agradeço sempre. Até uma próxima. Foi ótimo. Bom final de semana. Pra vocês também. Tchau. Tchau.